A partir do momento que a pessoa aceita que tem suas qualidades e defeitos, que é capaz de amar e odiar, ela se aceita como um ser humano normal e ela não é hipócrita ao ponto de dizer que ela é somente amor. Salve meus irmãos! Se inscrevam no canal, deixem o seu like, compartilhem o vídeo, não esqueçam de comentar. As informações e as redes sociais estão sempre no corpo do vídeo à esquerda e na descrição do vídeo. Olha, e não se esquece de mim, hein? Acesse nosso canal Casa Nossa Senhora do Rosário, clique no sininho, inscreva-se no nosso canal e acompanhe todos os nossos trabalhos espirituais. E bom vídeo a todos! Bom dia! Boa tarde! Boa tarde! Boa noite! Boa noite! Bom dia! Bom dia, Chuventania, seu dispor! Seja muito bem-vindo, seu Ventania! Que bom que o senhor pôde vir logo no começo do ano trazer um pouco das suas conversas que são muito necessárias. Seja bem-vindo! É sempre proveitoso instigar as pessoas a pensar. Quanto mais se pensa, mais se aprende. Seja bem-vindo, seu Ventania, eu e o Fernando estávamos conversando, aparentemente, segundo o que ele disse, foi uma intuição vinda do senhor para falar sobre uma questão de uma corrente filosófica, que é a de cunho religioso, e trazer duas questões que são abordadas. Como vamos utilizar as palavras, seriam duas formas, dois mandamentos, duas formas de ver mandamentos dessa corrente filosófica. Seria sobre essa questão mesmo? Assim, toda corrente filosófica contém suas leis, não é mesmo? Então são as leis básicas destas correntes. Compreendo. Mas antes de começarmos, seu Ventania, eu vi que, pelo que a minha compreensão sobre esses mandamentos que foram colocados para mim aqui, que isso é muito a natureza humana. Muito da natureza e do emocional humano, tanto o compensado quanto o descompensado. Quem é a compreensão disso? Para que você possa perceber que os mandamentos chamados de Deus também são os mandamentos das leis do homem, que, ditos pela boca de Deus, dizem que foi Deus que disse. Mas ele é conveniente a qualquer sociedade que queira atuar de uma forma correta e ordeira, utilizando uma religião como seu guia. Tem algumas questões que eu tenho uma concordância e outras que eu tenho uma discordância, mas isso, digamos assim, é de conhecimento geral intrínseco na maioria das pessoas. Mesmo aquilo que discorda também concorda quando bem interpretado. De fato, porque tem questões aqui que abordam de uma forma bem clara uma coisa que, por exemplo, eu não seria capaz de fazer, mas entendo que existe e é comum. Aí é a questão que entra a palavra discordância. Vou começar com o primeiro. Vê se é dessa corrente que eu gostaria de começar. Primeiro, amarás e odiarás com a mesma intensidade. Isso é uma verdade. Se há amor e ódio dentro de um ser humano, e eu já falei isso, que o ser humano é feito de amor e ódio, ou seja, de razão, de amor e razão, vocês interpretam que é um ódio, mas, na verdade, isso não é ódio. A partir do momento que a pessoa aceita que tem suas qualidades e defeitos, que é capaz de amar e odiar, ela se aceita como um ser humano normal. E ela não é hipócrita ao ponto de dizer que ela é somente amor, porque dentro dela ela também odeia. Assim como não é hipócrita de dizer que ela odeia o tempo todo, porque dentro dela existe algum amor. Então, aceitar que ela tem os dois sentimentos, e são a expressão dessas duas emoções dentro dela mesma, e sendo verdadeira, nada mais é do que a expressão da verdade. De fato. Uma busca espiritualista, seja qual for o caminho, isso é necessário. Haja sempre com verdade. Aceite suas qualidades e seus defeitos. Não seja hipócrita. Pronto. Segundo, Amará-te mesmo acima de tudo. Mais de uma vez, e não fui eu, aquele que ensinou os homens a crerem em si mesmos. O Cristo disse isso. Façam como eu faço. Ensinem como eu ensino. Ajam como eu ajo. Amem como eu amo. Ele ensinou. Ele ensinou que todos são o sal da terra. Que todos são uma centelha divina. A partir do momento que você aceita, e é uma centelha divina, você passa a ser Deus. Quando você ama a ti mesmo, significa que você ama o seu ponto divino, e não necessita de energias externas, mas porque você está reconhecendo que a sua divindade é capaz de tudo. Entendo. Essa colocação tem muita questão onde algumas pessoas, eu acredito, vão ter um incômodo de ouvir, porque foram ensinadas uma vida inteira de uma forma diferente. Talvez, não sei se a palavra certa e mais correta para essa questão teriam sido podadas a não crer tanto em si mesma, mas, por exemplo, ame a Deus como acima de tudo. Isso é um ensinamento passado e muito pouco aplicado em verdade. Por isso que não há a hipogesia neste mandamento que estamos fazendo agora. Muitos dizem, amarás a Deus acima de tudo, mas, na verdade, amam a terra, amam o dinheiro, amam a fornicação acima de tudo. Em um momento dizem que amam a Deus, em outro momento dizem que temem a Deus. Afinal de contas, qual o sentimento que vocês têm por Deus? Então, neste caso, reconheça que você é Deus, vivendo a sua realidade neste momento, e você perceberá que essa centelha divina faz parte de você com defeitos e qualidades, e não é porque você tem defeitos que deixa de ser divino, pois foi escolhido ser assim. De fato. algumas pessoas também podem pensar quanto à questão familiar, mãe, filho, mas a partir do momento que você não dá valor a si mesmo, não coloca em prática aquilo que você pode fazer de bem para você, você deixa de fazer o melhor por si mesmo e, consequentemente, pelo seu próximo. O individualismo diz, primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. Você, estando bem, consegue fazer o próximo estar bem, pois você estará abundando em energia para auxiliar aqueles que lhes buscam. Amarás ao teu próximo da forma que ele te amar. E que todos possam se amar. Mas, veja bem, não dê a segunda face. Baterá em uma face e você oferecerá a outra? Não. É exatamente conforme te tratam. Aquele que me trata bem será bem tratado. Aquele que me trata com desdém será tratado com desdém. Essa é a forma de eu estar. Pois algum ficaria frustrado. Se você trata com amor e recebe ofensas, e se você trata com ofensas e é respondido com amor, muito bem. Mas se você trata com amor e é respondido com ofensas, é melhor que seja desta forma. Dance conforme o baile. De certa forma, eu compreendo, Sr. Ventaninha, que isso é muito bonito e filosófico no campo da palavra. No campo da ação, essa verdade, ela é fato. Falar, todos falam. Fazer é que é difícil. Por isso que esses mandamentos estão mais próximos da realidade do que dos mandamentos que vocês estão acostumados a seguir e nem prestam atenção no sentido. Aquele que não se conhece, aquele que não sabe de onde veio, não saberá para onde vai. Aquele que não sabe sua essência, não é capaz de entender. Conhece-te a ti mesmo. Conhece a ti mesmo e a tua verdade vai te libertar. Sim. Exante-se. O conhecimento é libertador, embora seja doído, às vezes, para alcançar. Conheça-se, inclusive, sabendo de suas qualidades e defeitos. É importante fazer o tempo todo sua reforma íntima para saber o que é que existe dentro desse corpo encarnado. Quinto mandamento. Buscarás sempre a melhoria material e espiritual. Não há por que ter sorte em uma área e não ter na outra. Elas devem caminhar juntas. Se você pode fazer da sua vida uma vida de prosperidade material, que ela também seja de prosperidade espiritual em seu crescimento. Eu acredito que, quando se tem um caminho espiritualista, uma coisa puxa a outra. E vice-versa, dependendo de sua educação e de como você segue com sua vida. Posso dar um exemplo muito... diria até chulo. Por favor. De que adianta você seguir uma corrente espiritualista mesmo, como a Umbanda, ou a Kimbanda, ou trabalhos com entidades chamadas Exu, e você pedir um caminho espiritual material, e esse caminho espiritual não te dar caminhos. Se esse caminho não te der nada, significa que não está havendo equilíbrio. Pois o equilíbrio espiritual também é o equilíbrio da carne. Mais uma vez, eu acredito que essa nossa conversa vai abrir os olhos e incomodar muita gente, porque essas verdades muitas das vezes ficam gravadas no subconsciente da pessoa, que muitas das vezes ela lembra delas, mas não consegue colocar em prática. O equilíbrio espiritual e a elevação espiritual pode ser resumida de uma forma simples no seguinte. Quem é esse Exu que não me dá caminho? É necessário ter o caminho. Caso contrário, ou Exu não está sendo cultuado, ou você não está sabendo cultuar, ou talvez esse não seja seu caminho. Verdade. Euventania, eu vou pular um mandamento e deixar ele para o final da conversa, se o senhor me permitir. Posso seguir assim? Sim. Sétimo mandamento. Respeitarás e protegerás crianças e animais. Não toque nos meus pequeninos. Crianças, porque são muito inocentes. E ao mesmo tempo, crianças são muito verdadeiras. Tudo o que fizer a uma criança, essa criança poderá gravar em sua mente e no futuro ela poderá ser a sua maior perseguição. A sua pior inimiga. Pois a criança guarda e a criança é sincera e verdadeira. Não toque nas crianças, elas são puras e verdadeiras. Numa questão animal também, por mais que tenhamos a necessidade da alimentação, não deixar o nosso ego negativo, se é que eu posso chamar assim, fazer uma coisa desnecessária com um espírito que está ali vivendo de forma inocente, inteligentíssimo no emocional. Se todos foram feitos para viver abundantemente, qual é o seu direito de tirar a vida de alguém que seja consciente ou inconsciente? Existe uma tradição real de que vocês comem carne, mas no futuro vocês não se alimentarão mais desse tipo de proteína. Outras fontes já sabemos que existem, só devemos colocar um pouco mais em prática. Só existe um motivo do porquê vocês consomem esse tipo de proteína. Porque colocaram em suas cabeças que esses animais não têm consciência. Vocês dizem que são um instinto e, na verdade, eles sentem. E eles têm consciência e sabem quando vão ser mortos. Um dia isso pode acabar, mas ainda falta muito tempo. É fácil julgar aquele que não pode falar e nem se defender. Oitavo. Viverás cada segundo como se fosse o último. Produza. Não adianta vir a este mundo e não produzir. Esta citação de escrever um livro, ter um filho ou plantar uma árvore é simplesmente metafórica. Mas produza algo para viver intensamente. Se não tiver os olhos, as mãos, as pernas, produza. Sempre faça a diferença para que sua encarnação tenha sentido. Viva intensamente cada momento da sua existência. Caso contrário, não teria aqui vindo. De fato. De uma forma bem simples, dê valor à sua vida e cuide bem dela. Dê valor à sua vida acima de tudo. Por isso, aqueles que tentam contra suas próprias vidas estão indo justamente no caminho contrário do verdadeiro ensinamento. A vida é para ser vivida. Nono mandamento. Andarás a teu modo, mas respeitarás o caminho do outro. Se o senhor me permite, isso aqui me faz refletir sobre a questão daia César o que é de César e dá uma ideia de que não se viva numa questão de uma anarquia. cada um tem o seu caminho. Eu tenho o meu, mas não posso julgar o próximo, assim como o próximo tem o dele, não pode julgar o meu. De fato. Uma forma bem simples e objetiva. Décimo mandamento. Darás o teu melhor em tudo o que fizeres. É para isso que vieram. Por que dar o pior? Aqueles que vêm a esta terra e dão o pior simplesmente estão fazendo peso sobre a terra. Não estão ajudando na evolução. Não estão aprendendo. Não estão querendo aprender. Não estão querendo evoluir. Portanto, é uma encarnação inútil. Não sejam inúteis. Foram dez mandamentos, sendo que eu deixei um passar para o final da conversa. Agora vamos falar desses dez mandamentos, sendo que é da mesma corrente, digamos assim, da mesma religião, mas com uma corrente filosófica diferente. Tudo tem suas variações. Eu quero deixar isso muito claro para ajudar a todo mundo que ouvisse a ventania a ter a compreensão de como muitas das vezes nós julgamos alguma coisa sem saber. Por isso que eu estou tentando ser o máximo de claro possível e conto com a sua objetividade, porque o senhor é... consegue trazer de uma forma muito simples uma questão que talvez eu traga de uma forma mais complexa. Até o momento, creio que estamos falando dentro da mais pura expressão da realidade e sinceridade para que haja uma existência equilibrada, não é? Concordo. Então, o que eu disse foi bom. Muito bem. Primeiro mandamento. Não dê sua opinião ou conselho a não ser que lhe seja pedido. aqui já tem um pouco da minha primeira discordância que muitas das vezes uma pessoa ela pode estar passando por uma dificuldade e uma palavra para fazer ela tentar ver a situação de uma forma diferente mesmo que ela não peça pode ser, digamos assim, a semente plantada para que ela consiga sair de um problema? Existem formas e formas de expressar a sua opinião para que haja algum movimento. Na verdade, esse ensinamento é para não aceitar palpites daqueles que não estão sabendo verdadeiramente o que você passa. De fato. O senhor me permite que eu vá colocando também as minhas opiniões da forma que eu comecei esse primeiro mandamento quanto aos outros? Claro que sim. Segundo mandamento. Não conte seus problemas a outras pessoas a não ser que esteja seguro que elas queiram ouvi-los. Eu faria o adendo que eu não contaria os problemas e também não compartilharia as vitórias. A partir do momento que você abre a sua boca sobre um segredo ela lhe deixa de ser segredo. Não diga sobre suas vitórias pois muitas pessoas estão esperando ouvir esse tipo de coisa pois gostam da vitória desde que sejam delas e não dos outros. a vitória é bem-vinda desde que não seja para você e sim para ela. Muitas pessoas são assim. Portanto quero preservar a sua energia faça em silêncio. Perfeito. É um ensinamento que acredito que a maioria das pessoas sabem quem não sabe deve colocar em praia. Terceiro mandamento quando estiver na casa de outra pessoa demonstre o respeito ou então não vá até lá. Isso não vá onde não é chamado seja respeitoso em todos os lugares e isso não somente na casa mas nos templos não somente nos templos mas também você chama de grupos filosóficos de pensamento os estranhos que chegam a esses espaços em que vocês já estão ocupando com suas filosofias se não vierem com respeito não serão bem-vindos. Respeito ao lugar que pisa. Concordo. Quarto mandamento Se um convidado em seu lar irritá-lo trate cruelmente e sem piedade. Isso é uma forma um tanto quanto difícil de se lidar com uma pessoa porém não posso ser hipócrita e dizer que alguém chega na minha casa e vai fazer alguma coisa que é mal para mim mal para minha casa e eu não vou convidá-lo a se retirar eu faria. A piedade nada mais é do que a pena não trate com pena uma pessoa que te agride seja verdadeiro e convide a sair não somente da sua casa mas da sua vida se a pessoa prejudica ela não é bem-vinda. Eu acho que seria muito interessante colocar dessa forma como nós colocamos porque quando se fala a palavra cruelmente sem piedade algumas pessoas já podem levar para o campo da agressão física da agressão verbal e não pela constatação do fato do fato perdão para apenas fazer um convite para se retirar porque não há para deixar alguém da sua casa entrar na sua casa e fazer mal cruelmente muitas vezes significa dizer aquilo que o outro não quer ouvir verdade o outro dirá que você está sendo cruel nunca aquele que ouve sendo repreendido achará que está sendo bom então substitua a palavra crueldade por firmeza e trate então com firmeza e sem pena quinto mandamento não faça avanços sexuais a não ser que lhe seja dado sinal de acasalamento muitas das vezes seu ventaninha acredito que algumas pessoas em alguns tipos de lugares talvez não tenham um entendimento correto para essa questão mas embora isso aqui está colocado de uma forma bem clara não faça do outro o seu objeto sexual sem que seja consentido não invada o corpo do outro não faça nada que o outro não desejar nos mandamentos dos cristãos está escrito manter a castidade não tentar contra a castidade respeitar essa castidade aqui é respeitar o corpo do próximo acredito também que eu posso colocar que é o corpo e a consciência porque uma coisa abala muito a outra dependendo da forma que é feito tudo está interligado o corpo mental físico e o espiritual não se aproxime daquele que não deseja sua proximidade não invada sexto mandamento não pegue o que não lhe pertence a não ser que seja um fardo para outra pessoa e esta queira se livrar do objeto podemos entender que não somente um objeto mas talvez até mesmo uma situação que você não pode tirar o cruz do ombro de uma pessoa para carregar para ela mas muitas das vezes você pode ter alguma ação para ajudar a aliviar um pouco esse fato não roubarás só tomarás para ti aquilo que lhe for dado e que lhe conviver a levar de fato existe muita digamos assim similaridade quanto a essa questão depois que nós terminarmos ele eu quero muito que o senhor me dê algumas opiniões sobre isso sétimo reconheça o poder da magia se você já a utilizou com sucesso para obter algo desejado se você nega o poder da magia depois de ter recorrido a ela ou com sucesso perderá o que conseguiu na verdade não cuspa no prato que comeu substitua a palavra magia pela palavra fé quando lhe convém você tem fé quando conseguiu aquilo você diz que não foi obra do espiritual de fato reconheça quando é de cunho mágico sendo que a magia tem a ver com a divindade com a condição exterior e com a sua própria energia ao conseguir algo não assuma como se fosse você o único que tem o mérito em algo uma vez que você invocou o divino nono mandamento não machuque crianças foi colocado adentro de crianças pequenas mas podemos englobar crianças não se aproxime dos meus pequeninos eles são vulneráveis e cruéis também são verdadeiros não toque nos pequeninos décimo mandamento não mate animais não humanos a não ser que seja atacado ou para alimento hoje em dia essa lei ainda é aceita para alimento muitas religiões antigas inclusive o judaísmo fazia sacrifícios de animais inclusive todo aquele que entrava no templo teria que fazer o sacrifício pelo menos de um pombo se para a sua evolução é necessário fazer sacrifícios faça com a consciência de não destruir de não ferir no sentido de ser cruel faça o que deve ser feito e não desperdice mas para aquele que não trabalha dentro dos sacrifícios e não necessita e consegue ativar a magia sem sacrifícios mesmo assim seja respeitoso com aquilo que se alimenta com certeza décimo primeiro mandamento interessante que essa vertente tem um mandamento a mais quando estiver em território aberto não incomode ninguém se alguém o incomodar peça que pare se ele não o fizer destrua-o seja respeitoso acima de tudo prime pela cortesia pelo bom relacionamento agindo assim e o seu próximo vier ao contrário destrua-o sendo que a palavra destruir significa romper você rompe algo rompa com essa pessoa se não te faz bem afaste-se isso é destruir tirar a estrutura dessa pessoa da sua presença da sua existência e afaste-se isso até agora que nós conversamos é muito interessante por uma questão de um entendimento embora esses mandamentos dessa vertente religiosa dessa filosofia diferenciada da mesma vertente religiosa sejam muito parecidos elas parecem dar mais vazão e sinceridade ao humano aqui quanto ao mandamento vamos dizer da religião católica por exemplo parece que são mandamentos no qual eles direcionam para um determinado objetivo eu não quis usar a palavra podar porque pode parecer desrespeitoso algumas consciências mas cria essa impressão principalmente para quem é um estudioso de magia que entende que o ecumenismo é alguma coisa muito importante para o crescimento espiritual pelo menos para entendimento o que o senhor acredita que seria a melhor forma de expressar se o senhor concordar comigo seja verdadeiro e sincero não adianta seguir mandamentos que você mesmo não consegue e não tem intenção de seguir não adianta dizer não pegue contra a castidade estando pecando não adianta dizer não roubarás estando roubando não adianta dizer amarás a Deus sobre todas as coisas sendo que não está amando muitas vezes vocês dizem que amam a Deus sobre todas as coisas mas vocês amam as coisas materiais sobre todas as coisas e depois dizem que aqueles que amam as coisas materiais são aqueles que são demoníacos de fato porém porém eu acredito que eu não sei se a forma correta de passar seria assim vou tentar colocar em palavras tudo isso que foi falado aqui como também os outros mandamentos vem de uma questão da necessidade da época que foi colocado e se foi perpetuado até hoje porque tem alguma finalidade positiva para alguns talvez para outros não que se adequem porém a forma de capacidade de interpretação de cada um seja do responsável por pregar essas filosofias como de quem recebe é que vai ter o diferencial para vai ser o diferencial individual da forma da forma que ele está colocando essas questões em práticas uma pessoa pode ler uma coisa e ter um entendimento muito bom e fazer de algo muito bom para sua vida como outra pode ler a mesma coisa e ter um entendimento ruim e fazer algo de muito ruim para sua vida essas leis católicas essas leis católicas foram o resumo de muitas outras leis inclusive de outros povos que também seguem normas de conduta para que tenham um bom convívio se todas as pessoas seguissem perfeitamente esses mandamentos este mundo seria melhor no entanto não seguem portanto se não obedece por que dizer que obedece e não adianta ser hipócrita você diz não matarás e eu tenho exemplos de pessoas que se dizem cristãs ou católicas que matam um deles foi aquele que durante um período de guerra matou milhões uma alma doentia matou milhões e hoje está preso dentro das das prisões de canopos e mesmo assim ele era católico e a igreja católica foi permissiva não fez nada não tentou impedir por que? porque temia perder a riqueza e o controle de tudo quando é conveniente Deus não age porque esse Deus não ajudou a destruir aquele que estava no começo de um ação cruel tudo karma tudo caso que é pensado pela espiritualidade tudo é analisado mas não pense que por ser cristão você deixa de você passa a ser santo ao contrário existem muitos cristãos assassinos marxizados inclusive verdade eu eu tentei simplificar a minha vida com a lei da Umbanda paz amor e carindade eu não sigo uma vertente diferente embora agregue para minha vida questões de outras filosofias para tentar melhorar a minha prática e a religião se eu ventania a forma de religar com o que você tem com o divino ela ajuda sim a te tornar melhor mas também isso a religião que você segue não é a prova do seu caráter quanto a como você a segue e quando você também pratica a sua vida fora do seu contexto religioso isso é difícil de algumas pessoas entenderem sim todos esses ensinamentos que falamos hoje essas normas essas regras elas são boas para o convívio elas são verdadeiras elas são naturais para o ser humano eu acredito que podemos colocar que dessa forma pelo menos do meu da minha questão de entendimento isso aqui mostra muito a verdade de como o ser humano é ela tem princípios de moralidade e até mesmo cristandade sim não dá para ser hipócrita embora eu não concorde com algumas coisas eu não posso dizer que não tenha a mesma forma quando é dito trate com crueldade ou rompa com essa pessoa aquela figueira que não dá fruta deve ser arrancada também é uma forma agressiva de dizer quando aquilo que não produz você retira de sua presença não é? concordo então ensinamento crístico poderia dizer isso independente de divindade de quem foi o messias de quem o ensinamento é correto? interessante que por uma questão de entendimento de uma mente comum eu entendo que ela não é a mesma coisa só que uma questão ela é mais acessível pela forma que foi passada e a vertente que a utiliza consegui consegui expressar corretamente? sim é simplesmente seja verdadeiro se esses ensinamentos expressam a verdade então isso passa a ser bom? de certa forma sim de certa forma sim porque eu estou colocando a palavra de expressão de certa forma por uma questão que é um conhecimento que é real não tem como discutir que não seja real é a natureza humana porém a mente que vai receber ele vai acessar entender de uma forma por enquanto acredito que até mesmo nesse diálogo está recebendo de uma forma depois por uma questão de falta de entendimento falta de compreensão achismo por informações erradas ou passadas por pessoas que não são de um cunho mas se dizem ser vai ter uma negação quanto a maioria das coisas muito bem e esses ensinamentos fazem parte de qual vertente filosófica para todos os irmãos e irmãs que estão ouvindo essa conversa minha com o senhor ventania tudo que vocês ouviram aqui até agora é um mandamento do satanismo pois bem sendo que satan não existe satan é simplesmente um ponto filosófico de auto indulgência de auto redenção de reconhecer naquela figura as suas expressões de defeitos e até mesmo boas qualidades é o próprio vício mas também com toques de qualidades é a parte mais humana é aceitar o seu lado humano no racional e irracional no amor e no ódio ele é a expressão de você mesmo esse é o que vocês chamam de satan não existe a humanização de um ser mas sim a expressão de um ponto filosófico sendo que muitos buscam a expressão transformar aquilo que é filosófico em até mesmo uma alegoria ou um ser vivente com chifres e cascos interessante porque embora existam culturas monoteístas tem muitas culturas politeístas e ambas são de certa forma antropomórficas então nós colocamos as expressões humanas nas divindades para que não temos um embasamento comparativo agora com uns tempos para cá eu acredito eu posso falar talvez um século desde a até mais depois da codificação de kardec que foi aberta publicamente nós tivemos uma compreensão para poder passar um pouco desse antropomorfismo mas não não passou ainda aquele que não tem o conhecimento principalmente pessoas do passado necessitavam justamente que alguém viesse interpretar e se fosse conveniente para aquele que interpreta criar um ser para ser temido e contrário a Deus assim era feito o próprio isso seria na verdade uma incongruência porque se Deus é criador de todas as coisas até mesmo essa coisa chamada satã seria a criação dele e ele não poderia ser o opositor a ele pois nada se opõe a ele pois ele já cria as pessoas com seu lado satânico e seu lado amoroso sendo que o satânico está ligado a filosofia auto-indulgência auto-perdão conhecimento de si mesmo por isso conhece-te a si mesmo e não teme aquilo que não existe na verdade tudo passa a ser obra do seu próprio da sua própria mente e de mentes doentias e qualquer espírito obsessor pode se fantasiar com aquilo que você está alimentando é mais um tijolinho do inferno que você mesmo alimenta fantasia em menos hum hum com base nessa sua colocação seu ventania não tem como eu não vou me aprofundar nessa questão ou pedir a sua opinião mas com base nessa conversa que nós temos até agora tudo que aprendemos e agora também vamos utilizar o termo satã e vamos utilizar o termo inferno e tudo isso foi colocado como por uma questão de controle a palavra satã vem de lê satã e na verdade significa opositor e nem é tudo aquilo que se opõe a você é ruim na verdade é aquilo que você não espera é aquilo que pratica algo diferente de você e quando se diz algo que você se acha puro e satã representa justamente aquilo que não é puro pois são as suas qualidades expressas nele verdade é verdade suas qualidades boas e boas e algumas pessoas vão ter uma dificuldade tremenda de entender isso porque são pessoas que ainda precisam de um diabinho eu vou tentar para temer tem que temer esse diabo porque o diabo na verdade o grande funcionário de Deus pois você indo para o inferno e o diabo maltratando você está fazendo o serviço que te colocaram na verdade se existe uma oposição entre Deus e o diabo na verdade ao chegar no inferno você não deveria ser maltratado eternamente teria que ser tratado com glórias deveria ser coroado porque afinal de contas você atuou contra a lei daquele que ele é opositor e se na verdade ele não é opositor existe contrariedade até mesmo nisso se você foi contrário as leis de Deus você vai para o inferno no inferno será mesmo assim castigado então esse diabo para que ele faz isso ele castiga aquilo de alguém que fez o que ele queria que fizesse entende se ele é mandado para o inferno no inferno não teria que ser bem tratado afinal de contas ele foi contra esse Deus só que esse Deus não tem essa não foi criado um demônio não existe um opositor tudo é obra de uma mesma criação mesmo que vocês queiram um inferno grego mesmo que vocês queiram uma da nação eterna mesmo que vocês queiram ir para o céu na verdade odiar o tempo todo um inimigo vocês criam 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 e na verdade não é assim do ponto de vista espírita o que seria o tal do inferno seria o umbral e mesmo para aqueles que estão no umbral existe sempre a salvação a autoindulgência o auto perdão Ante Alighieri devia ter tido uma visão de níveis do umbral teria sido isso? possivelmente sim o problema é que as pessoas pensam que o mundo para que tudo pare vai ser da nação interna e eterna mas não tudo evolui mesmo aquele ser que está no nível inferior hoje ele poderá evoluir então o espírito que sofre hoje aquele que tenta contar sua própria vida ele parará sim em um nível difícil do umbral mas terá sua chance de se recuperar pois ele errou mas todo aquele que erra pode corrigir seus erros não dependendo da salvação de uma divindade não dependendo que alguém morre na cruz num determinado momento e seus pecados estão todos pagos não só se você aceitar não você mesmo é capaz de corrigir os seus problemas que tenha feito na sua própria vida ninguém ninguém vem a Deus se não seja por mim isso quer dizer o exemplo e é por isso que o tempo todo é dito inclusive no satanismo que você é divino a Marte acima de tudo se você se ama acima de tudo você também pode perdoar-se e você também pode ter a sua indulgência não dependendo de uma divindade porque a própria divindade disse que você é divino e o único problema é que você não aceita aceite sua divindade e aceite suas qualidades e defeitos pois você é assim porque o Criador te fez assim não seja hipócrita as leis existem para ser vividas não escritas e não obedecidas pense bem nisso porque de uma forma ou de outra embora vertentes diferentes ambas mesmo que com suas nuances de diferença vai depender da compreensão do leitor para colocar ela em prática de forma positiva não adianta você condenar a outra religião dizendo que aquela aquela fonte filosófica ela é demoníaca e no seu ensinamento dizer não tomar a mulher não desejar a mulher do próximo e você sempre deseja a mulher do próximo você trai a sua mulher a sua mulher te trai mas no seu ensinamento diz para não fazer isso mas você faz mas aquele que tem uma religião diferente a ele você estará sempre condenando condenando a sua conveniência utilizando os seus livros para invadir o espaço dele sendo que você não é bem-vindo dentro do espaço dele se está escrito na sua lei siga a sua lei se você não segue você é hipócrita então não chame os outros hipócritas mas não para pensar existem algumas pessoas que pelo menos eu conheço que seguem isso de forma seguem leis muito parecidas com essas de forma muito simples no seu âmago pessoal mesmo sem ter esse conhecimento faça o que é correto o que é certo e errado se aprende desde pequeno simplesmente isso não use sua lei para condenar os outros verdade não julgue para não ser julgado principalmente não julgue sobre alguma coisa qual você não tem conhecimento adequado e se aquele que tem uma fé diferente com um nome diferente aquilo que te assusta e te causa horror ame a esse próximo como a ti mesmo ou pelo menos respeite pelo menos respeite verdade eu ventania essa conversa de hoje eu acredito que como sempre ela vai abrir muitas mentes mas eu eu tenho a esperança de que pelo menos que consiga quebrar esse um pouco desse dessa visão fechada que todo mundo tem sobre alguma coisa que não conhece por ter um nome que foi pregado como negativo não é da minha cultura então não me cabe julgar se você não é da sua cultura não julgue se você quer ter uma palavra ter uma opinião aprenda sobre ao invés de usar apenas um axi mas é mais fácil não saber é mais fácil não saber a pessoa não quer saber que lê satã significa opositor a pessoa não quer saber que shaitan significa um espírito não quer saber que shataná significa pedra de tropeço que estava se referindo a pedra mas é mais fácil vocês ficarem com a figurinha do diabo que o tempo todo está permeando a sua mente não é apaguem isso apague como aquelas aquelas lições quando eram crianças apague isso seja mais claro e objetivo naquilo que é verdade e não acredite mais em contos isso é a verdade que te libertará enfim o medo destrói tudo não tenha medo não tenha medo o medo foi criado para fazer com que vocês fiquem presos a essa matriz de controle e continuem encarnando sempre funções escravas dentro desse plano e dessa forma não sairão não terão um salto quântico para outros mundos muito mais evolutos expandam suas mentes simplesmente isso não está sendo pedido aqui para que você se torne satanista ao contrário mas saiba mas saiba pelo menos o que é e deixe de temer aquilo que não deve ser temido pois esse próprio satã vive dentro de você quando você está transgredindo as leis que você diz que segue muito bem colocado eu confesso que eu tinha uma ideia não tão uma mente um pouco mais fechada quanto a essa questão e a outras devido ao conhecimento somado porque embora eu não acredite nesta entidade como o senhor acabou de explicar eu tenho o entendimento que tudo é um equilíbrio existem 72 opositores 72 vamos dizer benfeitores tudo está equilibrado a espiritualidade está equilibrada seja independente da religião agora a questão que está sempre em desequilíbrio é aquilo que nós temos como verdade e não temos como verdade confesso que também estava preocupado na forma de passar esse conhecimento talvez eu não tivesse a capacidade que bom que o senhor explicou o grande problema é vocês pegam um verbo que se torna ação essa ação se torna uma divindade muito facilmente seja diabólica ou seja qual for a função desta divindade seja positiva ou negativa e passam a crer nisso parem de criar espíritos parem de criar seres parem de criar divindades o inconsciente coletivo é capaz de muita coisa parem de criar história parem de criar mitos o mito se torna lenda no futuro vão dizer que foi realidade parem de criar o que não existe eu queria acreditar que isso vai acontecer mas infelizmente não vai acontecer não vai acontecer precisam de muitos e muitos e muitos anos para tirarem de suas cabeças aquilo que foi plantado por pura conveniência então se você quer pensar siga pelo menos aquilo que é a sua lei se você é falso com sua lei quem está sendo satânico não é o outro mas você no sentido negativo da palavra satã no sentido positivo ela é a expressão da verdade eu ventania se despede eu ventania muito obrigado seja sempre bem vindo tchau 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 Legenda Adriana Zanotto